Olá, marhaba para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, uma salvação árabe, especialmente para o nosso parceiro Said, muito obrigado para você que está junto com a gente, você que curte o nosso vídeo, você que gosta aqui do nosso canal, muito obrigado por essa parceria tão importante, você está chegando agora ou no mundo dos drones ou estão aqui na Coluna Drone, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui, aproveita, se inscreva, faça parte desse time tão importante aqui na Coluna. Boçada, como vocês já viram, hoje nós estamos trazendo aqui mais uma opção para vocês de óculos para fazer voos em FPV, vocês que gostam de FPV, então para você que quer começar a fazer FPV, porém tem algumas pessoas aí que ou não começam ou então quando vão voar acabam se sentindo desmotivados de voar porque não tem a mesma clareza, a mesma nitidez das imagens quando fazem uso aqui de óculos de FPV. e é pensando para essa galera que usa óculos, então que precisa de um ajuste, um auxílio para poder fazer o seu FPV com qualidade, qualidade, se divertir com qualidade, a ITIN criou, lançou o EV800DM, tá bom? chamado de Very Focal, tá? se eu chamar de Very Focal, também é a mesma coisa, tá certo? Então, Very Focal. Boçada, é o seguinte, esse óculos aqui, ele é bem interessante porque além de permitir você utilizar o seu óculos, né, para você, o seu óculos que você usa aí para ler e tal, você também pode ajustar a distância aqui do nosso, do, da tela, né? Vai auxiliar, vai auxiliar aí você ter uma qualidade melhor na visualização das imagens, tá certo? Veio nessa caixinha aqui, tá pessoal? Essa caixinha bem bonitinha aqui, que vem geralmente aqui da ITIN, embaixo você tem a, 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 a Bent Table do, que é usadas aqui na, da, 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 que é o óculos usa, né? Quem enviou para a gente esse, é, é, esse óculos aqui foi a, o pessoal da Banggood, tá certo? Eles enviaram para a gente fazer aqui o review, o link desse produto está aqui na descrição, tá certo? O valor do produto, eu não, como vocês já estão acostumados, eu não costumo dizer porque, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, está assistindo hoje, que a gente está lançando, se a gente está, vai, se você está assistindo, ou estão reassistindo, é, daqui um ano, daqui dois anos, tá? Então, como varia a questão aí do, do, do dólar e tal, então eu deixo o link aqui embaixo, para que vocês possam ver já com o valor corrigido bonitinho, tá certo? Ah, lembrando você, tá? Você não precisa, é, mesmo que esteja em dólar, né? Você tem a opção de, na parte superior do site da Banggood, você tem como você já converter, a, o país, e converter também a moeda, já aparece o valor em reais ali para você. Mais uma vez, eu, eu lembro vocês também, que para comprar qualquer produto, seja o óculos, seja drone, seja qualquer coisa, na Banggood, você não precisa ter cartão de crédito internacional. Você pode usar o seu cartão de crédito, esse que está na tua carteira, aí dentro, ou então você também pode fazer a compra usando, como a gente faz aqui na coluna, através de boleto bancário e pagar, ou no seu aplicativo, aí no conforto da sua casa, ou então qualquer lotérica, qualquer banco, enfim, pessoal, você pode, não precisa se preocupar em adquirir os produtos na Banggood, utilizando o cartão de crédito internacional, que é isso, esse mesmo aí que você está usando, serve sim, tá certo? Ah, detalhe, e a Banggood também parcela, tá certo? Então, vale a pena você conferir aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito bem, então, agora a gente vai falar, então, sobre esse produto aqui, demorou, foi bem rapidinho, tá, pessoal? Chegou em 25 dias, né, em consideração a outros produtos que demoram um pouco mais, não foi taxado, veio direto para a gente aqui. Bom, então, pessoal, vou abrir aqui a caixa aqui para vocês, para a gente já ir direto aqui ao ponto, beleza? Esse, essa, vem nessa caixinha aqui, vem bem protegido, é claro que eu já abri o produto, né, já veio, já de cara, aqui eu já mostro para vocês o manual dele, é um manual bem simples, bem facinho de entender, tem muita coisa para falar sobre ele em relação ao uso dele, tá certo? Aliás, nós já fizemos um review do EV800D, e ele é muito parecido, semelhante nas suas funcionalidades, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então, vem aqui dentro, vou mostrar aqui para vocês o que acompanha, geralmente os óculos da ITIN, deixa eu tirar aqui da caixinha, da embalagem, porque acompanha essas coisinhas aqui, tá? Acompanha duas antenas, tá? Porque esse óculos é True Diverse, vem uma antena Patch e uma antena Cloverleaf, tá? Eu vou mostrar para vocês também que essas antenas são macho, tá? Tem aqui o pininho aqui na parte de dentro, aqui como vocês podem ver, beleza? Acompanha também o carregador, esse carregador você pode colocar na sua tomada aí, e carregar via USB, esse é o cabo USB, e aqui vem o carregadorzinho, o pino, né, onde você coloca lá no seu EV800DM, tá? E esse aqui é um cabo para AVIN, certo? Você pode conectar em outros aparelhos, né? Eu nunca usei esse aqui, tá, pessoal? Esse aqui é... Geralmente o pessoal liga aí em... Sei lá, em DVT3, esse negócio aí, tá? Beleza? Aqui na caixa não vem mais nada, e vem o óculos em si, tá certo? Bom, o material usado pelo óculos é muito semelhante, né? Na verdade é o mesmo material, tem aquele toque, parece que ele é meio aveludado, do EV800D, tá certo? Aliás, pessoal, uma coisa que eu preciso falar aqui, eu tenho, claro, como vocês sabem, eu tenho o EV800, o EV800D, e tenho agora o EV800DM varifocal. Nesse vídeo aqui, eu só vou falar somente sobre ele, tá? No próximo vídeo, eu vou fazer um comparativo desse aqui com o EV800, fazer um face-to-face, tá? Fazer um comparativozinho bem bacana pra você, porque de repente você fala assim, ah, será que não é mais interessante eu já adquirir o EV800DM ao invés do 800D? Então a gente vai fazer esse comparativo. Por isso que é importante você já se inscrever agora mesmo e deixar um like, pessoal. Deixa um like, deixa um comentário também, pra que a gente possa, pra você não perder aí o nosso próximo vídeo, tá certo? Clique no sininho também, nosso próximo vídeo falando sobre esse óculos aqui, quando a gente fazer um comparativo com o EV800D, que é muito bacana. Bom, de cara, pessoal, então a mesma construção, a qualidade da construção eu achei bem legal, tá? Apesar que é um óculos de entrada, um óculos de um material bacana até pelo preço, certo? Esse óculos aqui, pessoal, daquele tipo, não é daqueles duas telinhas, não. Ele é uma tela só, beleza? Eu já vou mostrar aqui pra vocês. E ele serve pra você fazer voos em FPV em 5.8 GHz, tá? Que é aquele que a gente usa em drone racer, né? Inclusive o EV800, a maioria das imagens que você vê aqui na coluna, que você vai ver também, são captadas no EV800D. O EV800D-M, que é esse aqui, ele segue a mesma linha do EV800D, ou seja, ele é True Diversity, tá? Ou seja, ele tem duas antenas, como vocês podem ver aqui, deixa eu já conectar aqui as antenas. Tá aqui, ó. Eu gosto de colocar sempre essa aqui, não importa, pessoal, qual lado que você vai colocar a antena, qual antena aqui, não importa, porque os dois receptores aqui, eles são são independentes, tá bom? Não tem problema. Se você colocar essa antena aqui desse lado, essa desse lado, não, a qualidade vai ser a mesma, tá bom? O desempenho vai ser o mesmo. Bom, então ele é True Diversity, ou seja, tem, como eu falei, tem dois receptores aqui dentro dessa, do óculos, e ele também tem DVR, ou seja, você consegue gravar as imagens do seu voo com o seu drone, e postar, mostrar pra galera, colocar no seu canal, ou seja, é uma ferramenta bem bacana e barata, tá certo? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de óculos, tá pessoal? já voei com o Fat Shark, mas, continua ainda, eu vou ainda um dia, vou, vou, tentar me acostumar ao Fat Shark, ao óculos do tipo Fat Shark, mas, esse aqui, realmente, eu gosto desses óculos chamado de caixa, tá? Como vocês já podem perceber, pessoal, só de bater o olho aqui, a gente vê que ele é assim, o EV850, ele é assim, esse aqui, ele é assim, ó, né? ou seja, essa região aqui, ela é muito maior do que o óculos, né? Que precessor, né? O antecessor, o EV800, né? Na verdade, o EV800 vai continuar sendo fabricado, tá? Normal, tá? Então, ele é bem maior, tem esse acolchoamento aqui, e uma coisa que eu vi que não acompanha, esse colchãozinho aqui, né? Onde você coloca o rosto, certo? Não acompanha mais uma unidade para você trocar, tá bom? E essa região toda, bem grandona aqui, essa bocona aqui grandona, ela serve para quê? Para duas coisas, para você colocar o seu óculos aqui dentro, né? Você pode colocar o seu óculos, ou então você tem a opção de você adquirir, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tem essa, esse optical lens aqui, é uma lentezinha, como vocês podem ver aqui, ó, essa lente, você pode colocar ela aqui, ó, presa nesse, nesse suportezinho aqui, você coloca aqui, e aqui do outro lado, então, caso você não queira usar a sua lente do seu óculos, usar o seu óculos mesmo, você pode colocar, comprar essa lente à parte, e instalar aqui no seu EV800, tá? Uma vez que essa, essa lente de frenon aqui, né? Ela não é, ela não é ajustável, ela é fixa, assim como acontece no outro, no, no, no 800D, tá bom? Então, ela é fixa. Essa região aqui, pessoal, eu achei ela bem confortável, realmente, ela veste mesmo o, o, o nosso olho, ah, esse espaço aqui, ficou muito, esse espaço para o nariz aqui, ficou muito mais, ah, muito maior, ou seja, esse espaço aqui, é para a gente, com uma napa violenta, viu pessoal? Porque o meu nariz, que é pequeno, nossa, ficou aqui um espaço bem grande, aliás, aqui, foi o único lugar, aonde vazou luz, tá? Eu fui aqui, eu fui fazer um, eu fui fazer um voo com ele, e, eu fiquei no sol mesmo, tá? Fiquei aqui na rua, no sol, debaixo do sol, tanto ele fechado, quanto ele aberto, ele não entrou, melhor, não entrou luz solar, em nenhum momento, em nenhum local, eu achei que, quando você puxa aqui, é aqui que você consegue fazer, o varifocal dele, a parte varifocal, é através dessa, você consegue puxar esse, esse destaca, ele aqui, né? E, e assim, tipo, ele não, não vazou, eu achei que ia vazar a luz aqui, e não vazou, tá bom? Mas vazou, entrou a luz por aqui, ó, nada que viesse comprometer, tá pessoal? O meu medo, era que fosse vazar aqui, não aconteceu, tá? Eu tava debaixo do sol, não aconteceu, ponto positivo, pro DM, 800 DM, tá? Bom, então, como eu já mostrei aqui pra vocês, ó, ele tem essa, essa parte aqui, que ele destaca, e essa parte aqui, ela é, ela sofre um pouco de resistência, tá? Ela não é molenga, então, você consegue, ter uma distância focal, de até 200, melhor, 20 milímetros, tá? De distância focal, do uso do nosso DM, 800, ou 800 DM, tá? E assim, não tem nenhuma, não é, não tem uma, uma trava aqui, não, é simplesmente, você tem que empurrar, ou puxar, só tem que tomar cuidado, na hora de puxar, eu até sugiro, que você puxe com as duas, ou tente puxar com as duas mãos, porque é o seguinte, os botões aqui, eles acabam atrapalhando, aqui, aqui, essa alça aqui, essa alcinha aqui, ela fica exatamente em cima do botão, de liga, desliga, tá? Então, eu sugiro que você, abra ele assim, com as duas mãos, ao invés daqui, tá? Bom, o funcionamento, vamos dizer assim, o funcionamento, né, de como grava, como liga, né, através do botão, como você procura, o search dos canais, o menu, é extremamente parecido, com o EV800D, eu vou pular essa parte, de mostrar detalhe, detalhe, embora que a coluna, se prontifique, a fazer vídeos, full depth, mas, pessoal, é a mesma coisa, tá certo? Então, não tem, muito o que dizer, tá? Ou, quer dizer, ou melhor, você, por favor, eu vou deixar para vocês aqui, os links, para você assistir o EV800D, que lá a gente explica, pormenorizadamente, full depth, tá? Bom, então, aqui nós temos um botão, de seleção de canais e bandas, tá? Um clique, você muda os canais, dois cliques longos, você entra nas bandas, liga, desliga, você faz o, você tem o botão de menu, esses dois negocinhos aqui, ó, eles são apenas um indicadorzinho, um ledzinho lá dentro, que mostra, o funcionamento aqui, do seu, do seu óculos, tá certo? Aqui na parte de baixo, você tem o search, onde você pode, sabe quando você, tem vários drones, você só quer mudar o canal, você só quer que o próprio óculos, faça a procura dos canais automaticamente, é através desse botão, aqui você tem, a entrada de energia, porque é o seguinte, você, usando aquele cabo, esse cabo aqui, né, você pode, você, além de carregar ele aqui, você também pode utilizar, uma, uma, você pode usar bateria, né, a bateria dos seus drones mesmo, sendo de 2, a no máximo 3S, tá, então é 2 ou 3S, para poder você fazer, aumentar, o tempo de uso aqui, da, do seu, do seu óculos, tá, vou continuar aqui, depois eu falo da bateria, aqui nós temos o, um botãozinho de reset, tá, você, caso você precise resetar, cartão de memória, cartão de memória, pessoal, eu usei, para poder fazer esse, o vídeo, alguns vídeos aqui, eu estava usando, esse aqui ó, o de 16 gigas, o 1, tá, porém o site, recomenda, que você utilize, para o, é, o máximo desempenho, você utilize, o 3, tá certo, qual é o limite, é, máximo de cartão de memória, não vem especificado, eu estou utilizando aqui, de 16 gigas, o 1, e funcionou, gravou, não, pode não ter gravado, com a mesma qualidade, mas gravou, então se você tiver, que é o, o 3, vai ficar, com a qualidade, melhor, porque ele é mais rápido, tá certo, então assim, eu recomendo, você coloque aí, no máximo, é, realmente não, não venha, essa informação, tá pessoal, mas, é, o cartão, esse cartão aqui, de 16 gigas, funcionou bonitinho, então, provavelmente, aí, o cartão de, até 36, aí, provavelmente, vai funcionar, continuando aqui, você tem a entrada, VIN, que é a entrada de vídeo, naquele, naquele, cabinho que eu mostrei, agora há pouco, e aqui, é o mesmo esquema, do EV800, tá, 800D, pressionou, deu um clique rápido, ele vai salvar, um frame, que tiver, naquele momento, a transmitir, na imagem, aqui, aparecendo na imagem, apertou, segurou, ele vai começar, a fazer o recording, vai começar, gravar, aqui, tá, para colocar, o cartão de memória, deixa eu colocar, ele aqui de volta, tirei só, para mostrar, para vocês, tá, colocou o cartão de memória, beleza, tá, falando sobre, bateria, pessoal, deixa eu desligar, aqui um pouquinho, que eu vou ligar, o drone também, tá certo, falando sobre, bateria, a bateria desse óculos, ele vem com uma bateria, já, de, 1S, de, 2 mil miliamperes, tá, 2 mil miliamperes, não é pesada, o óculos, não, não tem aquela, característica de peso, mesmo com, você afastando, a lente dele, o, a lente não, desculpa, o, a tela dele, certo, não fica, aquela, aquele CG, lá na frente, não, fica, fica confortável, quem já usa óculos, dessa categoria aqui, já está acostumado, tá, então, lembrando, então, mais uma vez, a bateria de 2 miliamperes, e, de, 1S, e, essa bateria aqui, dá um work time, de, mais ou menos, duas horas, de uso, tá certo, aí, se quiser aumentar mais, claro, você vai, você pode usar a sua bateria, dos seus outros drones, porém, não acompanha, como vocês viram aqui, não acompanha, um cabo, JST, e nem um cabo, por exemplo, o cabo não, conector JST, ou então, conector XT, 30 ou 60, não vem, então, você tem que ter o seu, para você fazer, ligar aqui, no seu óculos, e usar mais tempo, ele também, certinho, então, pessoal, bom, vamos, então, olhar aqui, na questão da tela, pessoal, deixa eu ligar aqui, o drone, para mostrar para vocês, como é, a visualização, da tela dele, e quais são as especificações, em relação a resolução, vou deixar aqui, P130 Battle, aqui, vamos ligar aqui, o nosso glorioso, óculos, nosso goggles, e aqui, pessoal, olha só, vocês podem reparar, aqui dentro, deixa eu ver, se eu consigo mostrar, aqui para vocês, deixa eu dar mais um search, olha lá, pessoal, olha, eu vou ser bem sincero, para vocês, eu gosto muito, da visualização, ou melhor, da tela, do EV800D, e gostei, desse EV800DM, também, gostei bastante, o que, para mim, ainda não acostumei, é o fato, que a tela, é bem pequenininha, ela é meia quadradinha, diferentemente, do EV800D, inclusive, falando da tela, essa tela aqui, ela é de, vou até ler aqui, estou manualzinho aqui, é uma tela, de 3 polegadas, com a resolução, de 900 por 600, certo? e como eu falei, realmente, ela é uma tela, de 4 por 3, e ela tem, um ângulo de visão, de 140 a 120 graus, horizontal e vertical, respectivamente, isso aqui, são informações, pessoal, de gravação, de imagem, que vocês estão vendo aqui, as imagens, que você, obtém, com a gravação, ou seja, as imagens, captadas, pelo DVR, aí, ela diminui, um pouquinho, certo? Ela já, ela fica, de 720 por 576, pixels, tá bom? Em HD, tá certo? Então, ou seja, você vê uma imagem, aqui na tela, melhor, e na hora, né, mais um pouquinho maior, e na hora, de você ver, na, na, conferir as imagens, você descarrega as imagens, no seu, seu cartão de memória, para o computador, você vê, uma resolução, um pouquinho menor, né, como eu falei, agora, pouco 720 por 576, pixels, certo? Outra coisa, que eu achei legal, é porque, aqui na parte superior, como vocês podem ver, ó, na parte superior, nós temos, o, o OSD, do óculos, e eles não, ele não atrapalha, as informações, do OSD, do drone, como acontece, por exemplo, no, EV8, é o, VRD, VR02, tá, o, aquele outro, da Yashini, porque, ele fica aqui, na parte de baixo, aqui, e geralmente, às vezes, a informação de bateria, tá aqui embaixo, acaba atrapalhando, um pouquinho, tá certo? Nesse caso aqui, não atrapalha nada, pessoal, latência, praticamente zero, tá, olha, é, claro que existe, latência, claro, mas, é muito pouquinho mesmo, porque, ele usa, dois chipsets, ele usa um chipset, para poder, fazer a, a, a captura, das, das imagens, e outro chipset exclusivo, para a, você, a visualização aqui, no, aqui no óculos, tá certo? Falando nisso, pessoal, eu acabei de lembrar aqui, infelizmente, eu não, ou melhor, graças a Deus, né, eu não uso, óculos, é, nenhum problema quem usa, tá, pessoal, é o meu costume de falar, eu não uso óculos, eu peguei, a tarde, eu peguei o meu óculos, que eu uso, para, para trabalhar, tá, e, ele é o, aquele, raibã, ele é bem mais grosso, ele não entrou aqui dentro, tá, esse aqui, é um outro óculos, que eu, que eu uso também, às vezes eu uso, quando, por exemplo, quando está voando, a gente está voando fora, de, de camada de nuvens, tal, às vezes eu uso esse aqui, né, quanto tempo está mais, digamos assim, mais, dublado, eu gosto de usar esse aqui também, tá, esse aqui é o menor, eu estou falando isso, porque esse aqui é o menor óculos, o mais fininho que eu tenho, tá, enquanto o outro lá, ele é mais grosso, o raibã é mais grosso aqui, mais larguinho, esse aqui é mais estreitinho, e, ó, ele entra aqui, mas assim, com ressalvas, assim, ó, ele entra, tá vendo, ó, ele entra assim, ó, tá vendo, então, o que acontece, você, para você ter a visualização, para você usar um óculos dentro do seu, do seu goggles aqui, tem que ser um óculos de leitura, tá, pessoal, um óculos mais grosso, ou tão maior, assim, maior que esse aqui, por exemplo, você não consegue, é, colocar, ele não encaixa lá dentro, ele não entra lá dentro, beleza, ou você usa um óculos de leitura, ou você usa aquele óculos um pouco mais fininho aqui, é, igual esse aqui, também, ó, esse aqui encaixou certinho, tá, eu até coloquei no meu rosto aqui, e encaixou certinho, beleza, ficou, tá bom, então, você tem três opções, é, para melhorar, caso você tenha miopia, axitim, 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 não sei falar, tá, enfim, miopia, hiperentropia, sei lá, você tem, você pode ter, é, melhorar o seu voo, né, a sua, a sua nitidez, pelo óculos, pela, pelo ajuste de foco aqui, e também, ah, pela, pela lente, né, mas aí, você tem que comprar a parte, a lente, certinho, pessoal, olha, eu gostei, tá, muito bacaninha, é, é, um aparelhinho aí, bacana, para você que queira, ter aí, possa fazer os seus voos, com maior qualidade, tá, essas melhorias, zinhas aqui, uma melhoria que eu gostei também, que, era uma reclamação aí, do pessoal, para a Itine, é, que ele esquentava muito, ele não esquenta, tá, até porque agora tem, essa melhoriazinha, que a entrada, essas saídinhas aqui, de ar, acaba ajudando, a sair, ar, o ar quente, que fica aqui dentro, né, então, são algumas melhorias, que, ajudam aí, a consolidar, a marca, Itine, para quem, quer, um óculos, de baixo custo, e que seja, de muita boa qualidade, tá bom, então, eu faço, mais uma vez, o convite para vocês, para saber o preço, pessoal, realmente, é um óculos, bem barato, você quer fazer FPV, você quer começar, a fazer FPV, mas aí, as coisas, está um pouquinho cara, olha, que oportunidade, fantástica, está aqui, para vocês, de óculos, para voos em FPV, você não precisa, assim como eu, você não precisa, de usar óculos, você pode ter o seu também, não tem problema nenhum, perfeito, então, beleza, vou deixar, então, mais uma vez, eu lembro para você, que o link, está aqui na descrição, e eu faço um convite, para você, se você curte drones, gosta do assunto, então, se inscreva aqui, na coluna drone, para também, acompanhar, o comparativo, desse óculos, com o irmão dele, o EV800D, beleza, curte drones, gosta do assunto, então, se inscreva aqui, na coluna drone, toda semana, tem vídeo novo, e a gente se vê, no próximo vídeo, tchau,